Música Barra que é mais bonita, palavras de amor vou cantar pra você Barra da ilha encantada, tranquila morada, do médio de ET Barra da ponte dos arcos e do vaporzinho que o tempo apagou Barra pujança que freme e que salisleme um dia sonhou Os seus braços são verdes canaviados, o seu beijo de açúcar sabe mar Seu povo hospitaleiro fez Munhoz dizer um dia Barra bonita, cidade simpatia Barra da lua agoniada, estrelas sujeiras brincando no céu Barra de opero e pereira, salvador toleira, quinto rajão com pé Barra da lua agoniada, dança de turminhas e já foi da fia de jolo e café Barra da lua agoniada, barra do rio pequeno que entra sereno no grande ET Os seus braços são verdes canaviados, o seu beijo de açúcar sabe mar Seu povo hospitaleiro fez Munhoz dizer um dia Barra bonita, cidade simpatia Barra bonita, cidade simpatia Barra bonita, cidade simpatia Barra bonita, cidade simpatia Barra que é mais bonita, palavras de amor vou cantar pra você Barra da lua agoniada, tranquila morada do médio de ET Barra da ponte dos arcos e do vaporzinho que o tempo apagou Barra pujança que freme e que salisleme um dia sonhou Os seus braços são verdes canaviados, seu beijo de açúcar sabe mar Seu povo hospitaleiro fez Munhoz dizer um dia Barra bonita, cidade simpatia Barra da lua agoniada, estrela sujeito, brincando no céu Barra de opero e pereira, salvador toleira e do major com o pé Barra da lua agoniada, doce de turismo e já foi bater Tijolo e café Barra da lua agoniada, barra do rio pequeno Barra da lua agoniada, barra da lua agoniada, correlated com o pé Obrigado.